Três motivos que fizeram o Fábio Carilli cair no Santos. A primeira fator é a inconsistência, a falta de evolução do time até aqui, né? Tá sendo difícil acompanhar jogos do Santos sem você ter aquele receio e ter a impressão de que acompanhamento tudo vai dar errado e a zaga vai ficar exposta, o João Paulo não vai conseguir fazer aqueles milagres de Santos. O segundo é o psicológico de um time tão jovem, né? Que em meio a essas atuações ruins tem sentido isso. Ângelo, Maxonado, Kaique principalmente, que tem atuado de forma insegura, Felipe Jonathan, que tem sido criticado individualmente. Isso também foi um fator difícil de contornar e que o Carilli não conseguiu lidar com isso. Então também foi um fator. Terceiro e último foi você, torcedor, que ficou ali criticando nas redes sociais. Infeliz com essas atuações do Santos, você também fez parte dessa decisão. A diretoria, lógico, estava incomodada, mas vocês também foram levados em consideração e fizeram parte disso.